Em 2019 você não quer cair em nenhum golpe, então presta atenção nesses três que mais acontecem aqui no Japão. Oha, como é de joias, bravadores? Muito obrigado por mais uma vez estar assistindo um dos nossos vídeos e eu quero hoje tratar de um tema que é bem difícil e ao mesmo tempo necessário porque você está vindo do Brasil ou você chegou do Brasil aqui e já está há algum tempo e está tentando ter uma vida normal aqui no Japão e por algum motivo esbarra em alguma coisa que te chama a atenção e às vezes pode ser um golpe. Então eu decidi trazer três golpes que estão em alta aqui no Japão e eu sempre leio notícias sobre pessoas que acabaram caindo nesses golpes. Vamos ver o primeiro? O golpe que me chamou a atenção e ele é direcionado 100% para as mulheres e se tem que ficar muito esperto, principalmente as solteiras que gostam de sair à noite é o golpe da comanda caríssima, a comanda milionária. Então a mulher acaba indo beber com as amigas ou sozinha em algum bar, pode ser um lugar muito chique ou não, né? E lá ela vai bebendo por algumas horas e a hora de fechar a comanda, ela recebe uma comanda com um valor altíssimo, um valor absurdo que não vai ter condição dela pagar. E nessa hora lhe oferece uma solução absurda, né? A pessoa acabar se sujeitando a ir trabalhar em um prostíbulo para poder pagar a dívida. Vale lembrar que no Japão não existe leis contra a prostituição, pelo contrário, a prostituição de certa forma é legalizada. Esses dias mesmo em Osaka foi presa uma quadrilha que chegou a aliciar mais de 200 mulheres. Esse foi um golpe que foi bem difundido no Japão nos últimos anos, principalmente nessa outra região de Osaka, como eu estava falando, mas tem que ficar ligado nesses pontos, porque se uma comanda vem muito cara, né? Há de se desconfiar de alguma coisa e na hora chamar a polícia. Ah, mas isso nunca aconteceu com nenhum brasileiro? Eu não tenho certeza. Não posso dizer que 100%, porque a maioria dos casos às vezes não são relatados. Principalmente porque, né? Se for uma mulher, ela pode ficar muito envergonhada. A gente tem que fazer uma coisa dessas para pagar uma comanda, não é mesmo? Então, fica bem ligado você que é solteiro e gosta de sair, presta bem atenção para não cair nesse golpe. E qualquer suspeita chama a polícia para conseguir resolver essa situação. Agora, o segundo golpe que você pode acabar caindo, tanto se você está vindo para o Japão, quanto se você está indo para o Brasil, é o golpe da bagagem, do dinheiro fácil. Então, como funciona esse golpe? Uma pessoa te procura falando que vai te dar um dinheiro se você levar uma bagagem para o Brasil ou para o Japão. Pode ser uma pessoa que diz que conhece, alguém que conhece você, como pode ser uma pessoa totalmente diferente, aleatória, que vai te pedir isso. Então, muito cuidado para fazer esse tipo de favor. Ou, no caso, fazer um serviço desse tipo. Porque várias e várias vezes a gente escuta falando de pessoas que foram paradas no aeroporto trazendo contrabando. E os contrabandos, eles acontecem de diversos produtos. Não é só contrabando de drogas. Pode acontecer também de se trazer remédios que são legalizados no Brasil e que aqui não são legalizados. Então, toma muito cuidado. Quando a gente veio aqui para o Japão, a gente trouxe um remédio de um amigo. Trouxe também a comida que ele pediu. Mas a gente confiava em 100% dessa pessoa. A gente trouxe receita. E também a gente averigou tudo o que foi trazido. E não tinha problema. Mas, se te pedirem esse serviço, toma muito cuidado. Que pode ser um golpe. Nos últimos tempos, tem acontecido muitos casos, por exemplo, de entrada de ouro aqui no Japão. O problema não é entrar ouro. O problema é não pagar o imposto que esse ouro tem. Então, toma cuidado se vai trazer alguma coisa. Porque ou você pode acabar pagando o imposto ou pode acabar sendo preso por conta de um favor ou de um serviço que você achou que ia ganhar um dinheiro fácil. E o terceiro golpe é o golpe do Atariá. Já ouviu falar desse golpe do Atariá? Ataru significa bater, acertar, alguma coisa desse tipo. E o Atariá é uma pessoa que provoque um acidente com você ou que acabe sendo atropelado por você em algum momento. Como funciona? Aqui no Japão, o pedestre é o mais vulnerável de todos, como em qualquer outra parte do mundo. Porém, aqui a culpa nunca vai ser do pedestre. E o Atariá, o que ele faz? Normalmente, a ação desses golpistas ocorre sempre em baixa velocidade porque eles também não querem se machucar muito. Os principais alvos deles são os idosos e as mulheres que estão dirigindo sozinhas. E eles procuram essas ruas pequenas, estreitas, que quase não dá para ver na hora de você fazer o cruzamento e você tem que passar em baixa velocidade. O que essas pessoas fazem? Elas pulam na frente do teu carro para você atropelar e começam a falar que vão chamar a polícia, que você está errado e tudo mais e pedem uma quantia de dinheiro para que possam pagar as despesas médicas sem a necessidade de estar chamando o seguro, chamar a polícia e tudo mais. Então, são casos que acontecem com bastante frequência. Inclusive, há um tempo atrás eu vi um caso desse que aconteceu com um idoso que pediu um 20 mil para ele e ele deu e a pessoa foi embora e era um Atariá. Como também, você tem que tomar muito cuidado se acontecer uma coisa desse tipo, chamar a polícia de qualquer maneira. Se você bateu em alguém, você já está errado. Chamar a polícia é a coisa mais natural em qualquer acidente. Então, você chama a polícia e vai conversar. Não faça nenhum tipo de acordo com as pessoas antes da chegada da polícia. E, muito importante, uma coisa que diminui e inibe a ação dos Atariá são as câmeras. Se você não tem uma câmera no seu carro ainda, vá atrás de uma câmera. Não é caro. Você pode comprar uma câmera, como eu falei em um vídeo há um tempo atrás, que não custa muito e ajuda você em uma hora dessa. No passado também aconteciam, é que isso já é uma coisa que eu nunca mais ouvi falar, de pessoas que acabavam entrando na sua frente e parando o carro para você bater na traseira. Essas câmeras também diminuíram bastante a ação desses tipos de Atariá, que são até mais perigosos. Se você pensar que bater um carro no trânsito é muito mais perigoso do que você atropelar uma pessoa a 20 por hora. Fica bem ligado, porque esses três golpes estão sempre acontecendo e você não quer ser vítima de um golpe desses. Perder dinheiro para esse tipo de golpistas ou acabar sendo preso por uma ação de ajudar uma outra pessoa que você pensou que estava fazendo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo, por favor, se inscreve no canal para continuar acompanhando. A gente vem trazendo dicas semanais para quem quer vir para o Japão, para quem acabou de chegar no Japão, ou para quem está aqui há algum tempo e ainda não sabia desse tipo de coisas. Muito obrigado para você que assistiu. Muito obrigado para você que se inscreveu, deixou o like, comentou. Eu vou responder todos os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Então, obrigado a todas as imagens para a adolescência. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho